E aí galera, que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, eu acabei de trazer um vídeo pra vocês aí do Doom, que está gratuito aí, final de semana pra vocês testarem aí, e com desconto sensacional, R$ 35,00 na Xbox Live, tá ligado? E eu dei uma zoada, aproveitei, dei uma zoada também nos soninhos, tá ligado? Porque lá ele está R$ 107,50 e mesmo sem desconto na Xbox Live ele é mais barato, como sempre, R$ 70,00 a maioria dos jogos sempre mais barato na Xbox Live. E é por isso que eu tenho Xbox, não é por causa de exclusivo não é por causa de um, dois, três jogos não, velho é por causa de muitos e muitos benefícios como esse, tá ligado? Então vamos lá, se a Microsoft zoa os soninhos por que eu não posso, tá ligado? Então vamos lá, até a Microsoft cara, fez uma trollagem aí com os pôneis, tá ligado? Eu vou deixar a... porra, eu tenho que parar de falar tá ligado? Vou cortar isso até... ou, eu até esqueci o que eu estava falando é o seguinte, eu vou deixar a matéria na descrição da Windows Club, tá ligado? Jogadores do Xbox recebem mensagens mencionando My Little Pony ou seja, é o seguinte, galera tá ligado? Quando você está fazendo alguma coisa no seu Xbox sei lá, vai instalar um jogo, vai fazer qualquer coisa aparece uma mensagem de erro sei lá, uma mensagem de erro tipo, não conseguiu achar na loja não conseguiu fazer algo e tal, tal então, sempre aparece erro, tal, tal o número do erro, o código do erro algo assim pra você pesquisar na internet, que você vai ter mais informações sobre aquele erro então, é o seguinte nessas mensagens de erro teve uma trollagem da Microsoft que apareceu essa mensagem aqui lógico que não tem não tinha esses pôneis aqui é apenas uma mensagem de erro mocked erro titler aí, tá tinha essas frases aqui escrito no erro traduzida seria isso daqui essa deveria ser uma longa descrição de erro leia e chore e se você não tiver procurado por esta frase na internet por favor faça você vai achar um episódio de My Little Pony chamado leia e chore cold chassis you're the bolts não sei falar em inglês foda-se vocês jamais serão esquecidos quem não sabe galera é o seguinte My Little Pony 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 é uma referência é uma easter egg ao quê? a soninhos, tá ligado? então, isso foi uma trollagem aí da Microsoft com os soninhos até a Microsoft até o Mike Abar fazendo essa trollagem aí e também o Mike Abar falou sobre isso a Microsoft se pronunciou através do Mike Abar vice-presidente responsável pelo gerenciamento das plataformas Xbox e está para Xbox esta era para ser uma mensagem de erro que deveria aparecer em branco então ele fala mais algumas coisas aqui e tal as pessoas ficaram com medo que poderia ser um hacker porra geralmente a Microsoft não faz esse tipo de coisa mas não, cara isso aí não tem nenhum problema nenhum foi apenas uma trollagem mesmo da Microsoft sobre os pôneis então pôneis chora se a Microsoft zoa vocês eu vou zoar também a pônei a ah back ah e ah ah I ah eu ah 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 Tchau, tchau